Olá turminha, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao curso Primeiros Passos com Javascript. Nesta aula, nós vamos preparar o nosso ambiente de desenvolvimento e fazer o Hello World. Então, vamos lá! Para o desenvolvimento deste curso, é necessário instalar um editor de textos. Você pode usar qualquer editor de textos de sua preferência. Algumas sugestões aqui, o Sublime, o Atom e eu vou usar aqui o Notepad++, junto com o plugin ZenCoding para ganhar tempo na digitação do código HTML. Para aprender a instalar o Notepad++ e o plugin ZenCoding, pause o vídeo e assista a videoaula indicada no cartão aqui em cima. Eu também recomendo a instalação do navegador Google Chrome. Ok, eu vou começar aqui criando uma pasta para organizar o nosso curso. Então, vou criar aqui uma pasta a chamar de JS. Legal! Eu vou abrir esta pasta e aqui dentro eu vou criar uma nova pasta. Esta pasta eu vou chamar de Hello World. Por questões didáticas e para organizar melhor as aulas, eu sempre vou criar uma pastinha para cada projeto novo que a gente for fazer no Javascript. Ok! Eu vou aqui minimizar. E agora eu vou aqui abrir o editor de textos Notepad++. Eu vou trabalhar este curso de Javascript junto com a linguagem HTML. Então, aqui em linguagem, a gente escolhe primeiro a linguagem HTML. Eu estou aqui com o plugin ZenCoding instalado. Então, aqui eu vou digitar HTML 2.5 e a combinação de teclas CTRL E. E ele já me escreve aqui este template básico da linguagem HTML. Falando um pouquinho aqui do HTML, esta primeira linha, Doctype HTML, ela sinaliza ao navegador de internet que eu vou trabalhar aqui com o HTML 5. A gente tem aqui o início do código HTML. Aqui eu tenho o fim do código HTML. E eu divido aqui em dois blocos. O cabeçalho e o body, que é o conteúdo. O cabeçalho aqui no HTML é a parte dos bastidores do site. A gente aqui define metatags para os mecanismos de pesquisa do Google. A gente define aqui um título. E aqui em body, a gente desenvolve a parte do conteúdo do site. O objetivo deste curso é o JavaScript. Porém, para um melhor aproveitamento, é importante que o aluno tenha conhecimentos básicos em HTML. Caso necessário, eu tenho aqui no meu canal do YouTube, uma playlist com um curso básico de HTML 5 e CSS 3. Aproveito aqui a oportunidade para pedir aos não inscritos para se inscreverem aqui no meu canal. Isso é bem importante para não perder nenhuma novidade e é uma forma de você apoiar o meu conteúdo. Muito bem. Aqui em cima, eu vou mudar para PTBR. Isso aqui é importante para pegar corretamente o nosso idioma, acentuação, cedilha, etc. E aqui em title, eu vou escrever JS Hello World. Essas linhas aqui, elas são obrigatórias. Caso você não esteja usando aqui o plugin ZenCoding, digite essas linhas com bastante cuidado. Bom, existem duas formas de a gente escrever aqui o JavaScript. A primeira é no próprio documento HTML. É o que eu vou fazer nesta aula. E a segunda é você criar um documento JavaScript e linkar este documento JavaScript no HTML. E isso a gente vai fazer na próxima aula. Então, aqui em body, eu vou digitar a tag script, enter, e já vou aqui fechar a tag script. Aqui um tab, é sempre importante a identação, o alinhamento do código. E aqui eu vou digitar alert, abre aspas, hello world. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Este comando alert, ele exibe uma caixa de diálogo no navegador de internet. E entre aspas, você coloca o texto que você quer exibir. Eu vou aqui salvar este documento. Atenção, eu vou salvar aqui na pastinha JS Hello World. E o nome do documento vai ser index. E a extensão vai ser HTML. Ok, vou clicar aqui em salvar. E agora, eu vou aqui na área de trabalho, abrir a pasta JS. JS, aqui dentro eu tenho a pasta Hello World. Eu vou abrir aqui esta pastinha. E eu tenho aqui um arquivo index, com a extensão HTML. O que eu vou fazer aqui, é abrir este arquivo com o navegador Google Chrome. E a gente tem aqui a caixa de diálogo Hello World. Ok. Eu vou aqui novamente abrir o Google Chrome. E vou aqui pressionar a tecla F12. A tecla F12, ela abre aqui o modo desenvolvedor. A gente tem aqui os elementos do site. E aqui em console, eu tenho acesso direto ao interpretador JavaScript. No caso aqui do navegador Google Chrome, é o interpretador V8. Alert, abre parênteses, abre aspas, Hello World. E aqui no final, ponto e vírgula. Se eu pressionar aqui a tecla Enter, ele interpreta este código JavaScript. Ok. A gente vai usar bastante o console no nosso curso, para entender alguns conceitos do JavaScript. e também para debugar o nosso código. Aqui fica mais fácil a gente achar os erros. Por hoje é só. Não esqueça do joinha. Muito sucesso a todos.